Parece que vocês gostam de jogo de terror, não é mesmo galera? É, pois é, pra desafiar o Fidelis, né? Vocês gostam de desafiar o Fidelis com esses jogos de terror? Eu nunca vi galera, vocês gostaram de jogo de terror? Eu odeio jogo de terror, meu Deus do céu! Mas vocês gostam bastante, deixam bastante like e muito comentário Então eu resolvi fazer aqui com vocês como virar a Amanda Aventureira dentro do PKXD Pra você poder trollar os seus amigos de montão Fazer aquelas pegadinhas galera, é isso mesmo, fazer aquela pegadinha com o pessoal Então bora lá, mas antes, já sabe né galera? Antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei E inscreva-se no canal e ó, comente, comente a palavra secreta Que eu vou dar o coraçãozinho e gostei no comentário, viu? E a palavra secreta do vídeo de hoje é... Amanda! É isso aí galera, comente a palavra Amanda Que eu vou dar o coraçãozinho e eu gostei no seu comentário, tá bom? Então bora lá, primeiro de tudo galera, eu vou pegar uma ovelhinha Que foi um tanto quanto comentada aqui por vocês Porque eu não entendo muito, ó, eu não acompanho esses jogos de terror não Mas o pessoal ficou com muita dó da ovelhinha galera, da Wally Eu nem sei porque que ficaram com dó da Wally E eu nem quero saber pra falar a verdade galera Porque eu não gosto de jogo de terror, não gosto de jogo que dá medo E esse negócio aí nem deveria existir galera Pra falar a verdade, eu acho que nem deveria existir Meu Deus do céu, não existia, existia né na verdade Mas aqui tá a ovelhinha Wally e ela tá muito bem cuidada galera Sem maltrato nenhum, porque nós estamos no PK-XD É isso mesmo, nada de maltrato com os animais Isso mesmo galera Então bora lá, bora lá, porque agora a gente vai fazer a nossa transformação Pessoal, é isso mesmo Transformação do Fidelão em Amanda Aventureira Bora lá, bora lá Deixa eu clicar aqui, primeiro de tudo Eu vou colocar uma pele negra né pessoal, pele negra Agora a gente vai colocar um rostinho A Amanda, ela tem uns olhão, um olhão gigante assim Um olhão gigante galera Então bora procurar aqui um olhão gigante Eu acho que eu vou colocar o da LOL mesmo Eu já fiz com o da LOL Ó, tem esse daqui ó, esse daqui é muito bom Ó, mas pra quem não tem o pacote da LOL Pode usar esse daqui também Aqui ó, esse aqui também ó, tá vendo? Esse aqui também é um olhão bem grande Que vocês podem usar Mas eu prefiro o da LOL galera Da outra vez eu usei esse daqui Mas agora eu quero usar o da LOL Pra ficar melhor ainda a nossa Amanda Aventureira Agora ela tem o cabelinho, tipo duas bolinhas Tipo o Mickey É esse daqui ó, ó, ó Esse daqui, só que tem duas versões E uma eu usei pra pintar, ó Essa daqui ó, já deixei preto Aqui ó, fica igualzinho o cabelo da Amanda Aventureira Galera, Amanda Aventureira Que ela parece ser bem fofinha Mas na verdade ela não é nada fofinha Galera, ai meu Deus do céu É, na verdade ela não parece ser tão fofinha não Ela tem, ela tem, as vezes ela arregala o olho assim Que dá medo galera Que dá medo de verdade Então bora lá Vamos colocar agora Colocar agora uma camiseta amarela WhatsApp, um zap zap tocou aqui galera He hei Ai ai, normal né Quem sabe faz ao vivo Não tá ao vivo né, mas He hei, tá valendo Tá valendo E agora a gente vai colocar uma camiseta amarela Pessoal, é isso mesmo Coloca camiseta amarela Coloca camiseta amarela Cadê, cadê, cadê Aonde está? Aqui Boa, boa, boa Camiseta amarela Eu gosto de usar essa daqui Ela não é toda amarela pessoal Mas eu gosto de usar ela Porque ela é a mais amarela possível, tá Mais amarela possível E agora A Amanda Aventureira Ela usa tipo uma bermuda Uma bermuda ou calça, né Você pode colocar calça Pode colocar bermuda O correto é uma bermuda galera Tá bom? Uma bermuda com uma meiazinha E um sapato vermelho Tem uma calça aqui Uma bermuda Que é muito boa pra fazer isso daqui Quer ver? Vamos procurar Porque se eu não me engano Tem uma Um shorts Um shorts Que tem uma meia Tipo esse daqui galera Shorts com meia Que aparece a meia É um shorts azul também Então fica legal pra você colocar A única coisa que não é legal É porque a meia Fica de uma Um par de cada cor, né Então bora lá Vamos dar uma olhadinha melhor Você pode usar esses shorts aqui Que eu acho melhor, tá Falando a verdade Eu prefiro esses shorts aqui Vamos continuar olhando Pessoal Vamos continuar olhando aqui Beleza Não, não, não Aqui não Aqui não Tem vários shorts Vários jeitos Várias coisas pra vocês fazerem Tem assim também Você coloca da sua preferência Pra falar a verdade, viu Porque tem um monte De estilo diferente aqui, ó Vou deixar esse daqui Vou deixar esse daqui Beleza Agora vamos para o sapato Ela usa um sapato vermelho Com o bico branco Então o melhor que tem É esse daqui galera Esse aqui é o melhor que tem Que é o sapato vermelho Com o biquinho branco E aí fica igualzinho A sua Amanda Aventureira Pessoal Olha só Olha só isso daqui A sua Amanda Aventureira Deixa eu salvar esse visual Porque eu vou fazer um negócio Ah, já tinha uma Amanda salva aqui Mas deixa eu substituir Beleza Olha só Tô aqui de Amanda Aventureira E com o olho aqui do lado Beleza E aí galera Se você quer trolar os seus amigos Olha o que vocês podem fazer Você já tá aqui de Amanda O rostinho fofinho Toda bonitinha, né Mas aí você quer botar o medo Nos seus amigos Olha o que você faz Você vem aqui, ó Coloca uma máscara de dentes Aqui, ó Prontinho Coloca um gesto aqui, ó Gigante Vocês podem fazer uma trollagem Deixa uma trollagem Olha só Coloca gigante assim E aí vocês podem colocar Sei lá Uma luva com garras Assim, ó Um negócio assim, ó Pra deixar com muito medo As pessoas Olha só Coloca aqui assim, ó Agora você vem aqui E coloca um gesto Assim, ó Ah, galera Aí você salva os dois Entendeu? Deixa eu salvar aqui, ó Deixa eu salvar aqui, ó Que eu não salvei, né Prontinho Salvei aqui Beleza Olha só Tá ficando de noite Melhor ainda Pra assustar os seus amigos Um exemplo Você tá aqui, ó Você vai tá aqui Tranquilinha de Amanda Tal Não sou Amanda Aventureira Eu não sou Amanda Aventureira E do nada Você faz assim, ó E trola os seus amigos De montão Olha aqui, galera Vocês podem trollar Muito mesmo Os seus amigos Dessa forma Com essa transformação Do nada Igual eu trolei A Itjubis Se você não viu esse vídeo Depois passa aqui no canal Que tem vários vídeos legais E aí você pode ver o vídeo Que eu trolei A Itjubis Virando aqui Amanda Aventureira Galera Ela tomou um susto Quando eu fiz uma voz bem grossa Eu fiz assim, ó Volte aqui É isso mesmo, galera Muito top E aí eu quero saber de vocês Deixa eu deixar aqui De dia de novo Pra tirar um pouco Desse suspense Desse medo no ar Prontinho Vou virar até Fidelão de novo Aqui, ó Fidelão da massa Prontinho E aí, galera Eu quero saber de vocês Comentem aqui No campo dos comentários Comentários Nos comentários Quem vocês querem Que eu trolle Aqui no PKXD De Amanda Aventureira Comente aí Você quer o Kira? Você quer que eu trolle o Kira? Você quer que eu trolle o Bruninho? Vocês querem que eu trolle o Noylan? Que eu trolle a Itjubis de novo? Comenta aí embaixo No campo dos comentários Que eu quero saber De vocês, tá bom? Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Não se esqueçam de Clicar no botãozinho Pra se inscrever E ativar o sininho Porque são dois vídeos por dia Beleza, pessoal? Tô indo nessa Falou e fui É uma das pessoas